Vamos supor que tu e os teus amigos estão a decidir o que é que vão fazer num certo dia. Bom, e o mais natural é que cada um tenha a sua opinião, a sua preferência. Vamos supor que na vossa cidade há um jardim zoológico, também há um parque de diversões e depois talvez haja um museu. Então as opiniões dividem-se e vocês querem escolher aquele sítio que vai fazer com que mais gente fique satisfeita, de certa forma. Então vocês começam por fazer o inquérito, começam por perguntar aos vossos colegas o que é que eles preferem. Então vamos supor que a pessoa número um decidiu que queria ir ao zoológico. Esta pessoa quer ir ao jardim zoológico. Então agora vamos ao segundo colega e perguntamos o que é que ele prefere. Vamos supor que o segundo prefere ir ao parque. E vamos supor que, não sei, o terceiro também prefere ir ao parque. Mas depois perguntamos ao quarto e o quarto diz, bem, para mim tanto faz, não quero saber. Escolham vocês e, portanto, este aqui, digamos que não tem opinião. Este aqui é sem opinião. E depois continuávamos por aí adiante até chegar ao fim da lista dos nossos amigos. Então agora que já temos estes dados, agora queremos, baseado nestes dados, nós queremos tomar uma decisão. Queremos saber onde é que vamos de forma a satisfazer o maior número de pessoas. Então nós começamos a pensar, bem, houve aqui alguém que disse zoológico, parque, mas não me interessa muito quem é que disse zoológica ou quem é que disse parque. Na verdade, o mais importante é nós sabermos quantas pessoas é que disseram zoológico ou quantas pessoas é que disseram parque para podermos tomar uma decisão. É essa, digamos, a informação mais relevante. Então esta talvez não seja a melhor forma de organizar esta informação. Vamos talvez escrever aqui as várias opções. Vamos criar aqui uma lista de opções. Vamos escrever zoológico. E agora vamos contar o número de pessoas que disse zoológico. Temos aqui uma pessoa, nós pomos aqui um traço. Temos aqui outra, nós pomos mais um traço. Portanto, já contámos esta pessoa, também já contámos esta, e depois percebemos que não há mais gente a preferir ir ao jardim zoológico. Então vamos para o próximo, para o parque. Quem é que quer ir ao parque? Bem, o 2 quer ir ao parque, então nós colocamos aqui um tracinho. Depois o 3 também, mais um tracinho, o 7 também. E finalmente o 9 também quer ir ao parque. Depois temos o museu. O museu. Temos aqui uma pessoa que quer ir ao museu. Então vamos colocar aqui um tracinho. Bom, e finalmente temos aqui sem opinião. Nós não estávamos à espera. Mas pronto, havia gente sem opinião, então nós vamos também contemplar aqui esta situação. Sem opinião. Então, há aqui uma pessoa sem opinião, e há aqui também outra pessoa sem opinião. Então, agora que temos aqui estes dados, vamos talvez tornar isto mais bonito, e vamos criar aqui assim uma caixinha. Para esta contagem, vamos criar aqui uma tabela. Então agora isto começa a ficar interessante, porque agora juntamos aqui estes dados, e assim eles são talvez mais fáceis de entender, talvez mais fáceis de interpretar. Então agora, o que é que nós estamos interessados? Nós estamos interessados em escolher uma destas opções, de forma a que o maior número de pessoas fique satisfeita com a decisão. Então, é muito claro aqui desta tabela que, e vamos criar aqui assim uma espécie de conclusão, que o parque é o mais escolhido. Bom, e então provavelmente a nossa melhor opção é escolher ir para o parque. Mas depois podíamos também ter outras conclusões e outras observações. Por exemplo, aqui podemos ver que o número de pessoas sem opinião é igual ao número de pessoas que querem ir ao jardim zoológico, e este tipo de coisas. Isto agora depende um bocadinho daquilo que nós queremos fazer aqui com os nossos dados, o tipo de decisões que queremos tomar no final. Esta nossa análise vai depender um bocadinho do nosso objetivo. Então, o que é que nós fizemos? Nesta primeira fase, nós recolhemos os dados. Esta é a fase da recolha dos dados. Nesta fase, nós vimos quem é que queria ir onde. E isso é bom porque ficamos, digamos, com os dados em bruto. Reparem que nós podíamos, aqui neste caso fizermos um inquérito, mas nós podíamos recolher dados de outra forma, por exemplo, ir à internet, ou pedir dados, alguém que tenha dados para nos dar sobre algo que nós queiramos estudar. Portanto, nesta segunda fase, depois da recolha, nós organizámos esses dados. Aqui é a fase da organização. A fase da organização dos dados. Aqui, nós colocámos aqui nesta tabela, mas também podíamos ter feito de outra forma. Aqui, nós estávamos interessados em saber qual é que era das opções, qual é que era aquela que tinha o maior número de preferências. Mas nós podíamos ter organizado os dados de outras formas, dependendo dos nossos objetivos. E, finalmente, nós finalmente interpretámos esses dados. Interpretação dos dados. Então, nesta fase, o que nós fizemos foi, essencialmente, dar sentido, tirar conclusões, a partir aqui da nossa organização dos dados. Então, neste caso, nós tínhamos um certo objetivo e organizámos aqui os dados nesta tabela, mas podíamos ter feito outras coisas, não sei, talvez um pictograma, um pictograma, podíamos também, não sei, fazer talvez um gráfico de barras, um gráfico de barras, ou podíamos, não sei, talvez um gráfico circular, ou outras opções. Há várias opções de organizar os dados, dependendo da informação que nós queremos retirar e aquela informação que nos parece que é mais importante retirar de um certo conjunto de dados. Portanto, aqui temos a fase da recolha, depois temos a fase da organização e, finalmente, nós interpretamos esses dados e tiramos conclusões. Espero que tenham gostado este exemplo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.